E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Caraca, moleque, mas que perpeca malcriada Ô novinha, pode ficar tranquila Ô novinha, pode ficar tranquila Depois que tu mamar, tu vai vir quicar na pica Depois que tu mamar, tu vai vir quicar na pica então vem-ma-ma-ma-ma-ma todo mundo sabe que aqui ninguém tá ligando Esse é o DJ Cuca se ligar nesse instante Faz todo mundo balançar no baile funk E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, mas que pepeca malcriada Ô novinha, pode ficar tranquila Ô novinha, pode ficar tranquila Depois que tu mamar, tu vai vim quicar na pica Depois que tu mamar, tu vai vim quicar na pica Calma menina Então vem mamar, vem mamar, vem mamar Então vem mamar, vem mamar Então vem mamar, vem mamar Então vem mamar, vem mamar Todo mundo sabe que aqui ninguém tá ligando Vem mamar, vem mamar Esse é o DJ Cuca Se ligar nesse instante Faz todo mundo balançar no baile funk É o canal do funk oficial, mané Respeita vagabundo Oof, hehehe, ha 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 ha